Queria perguntar agora só com relação a macumba dentro dessa nossa esfera popular, porque tem profissionais do meio espiritual, esotérico, que se vendem como macumbeiros, não no sentido pejorativo da coisa, mas para poder fazer esse tipo de trabalho, de algum tipo de amarração, oferenda. Eu conheço algumas pessoas que recorreram a esses profissionais, que recorreram para fazer uma macumba para ter uma amarração amorosa, para que um amor acontecesse ali. E eu já soube de histórias que esse trabalho, essa... Esse trabalho de macumba, no caso, custa muito caro, custa, sei lá, tipo 30 mil reais, sei lá, 40 mil reais, uma coisa meio louca, assim. E aí a pessoa vai lá, ela faz, esse profissional, eu não sei qual vertente seria, se seria o bandista, eu não sei que vertente seria, mas, assim, socialmente ele se vende como sendo uma pessoa que faz trabalhos, oferendas, ou entraria dentro dessa coisa da macumba. Como que funciona isso, exatamente? Tem algum poder esse processo, esse trabalho? A macumba, ela afeta o livre-arbítrio da outra pessoa, né? Assim, pode ser um trabalho, né? Vou fazer uma macumba para aquela pessoa se dar mal, por exemplo. Ou... O chata-beijo do meu chefe, assim. É, alguma coisa assim. Ou trazer... Um amor de... Ou trazer um... Como que... Explica para a gente como é que funciona isso. É, na verdade, assim, o... Esse indivíduo, ele é um pai ou mãe de santo. Então, possivelmente, ele é de umbanda ou de candomblé, mas é uma pessoa desvirtuada. Então, é uma pessoa que está usando do seu conhecimento para se beneficiar. Isso vai completamente fora os princípios da religião. Então, ele vai se intitular de sensitivo, ele vai se intitular de vidente, ele vai se intitular de mestre, de mago, de um monte de coisa. Porque ele sabe que ele não é umbandista e também não é candomblessista. Então, ele vai se intitular como um sabedor de algo. E aí, o que acontece é... As pessoas buscam facilidades hoje na nossa sociedade. Então, se ele botar uma placa, traga o seu amor de volta em três dias, ou seu dinheiro de volta, vai ter uma chuva de gente que vai ir atrás desse cara. É, a gente vê um monte de placa, inclusive, assim. Exatamente. Exatamente. E vai ter um monte de gente que vai atrás desse cara. Então, esse cara não tem nenhum órgão, e não tem nenhuma autoridade que diga que ele não pode fazer aquilo. Ele pode fazer aquilo. Ninguém vai dizer que não pode. É uma livre expressão. Se ele está prejudicando alguém ou não, esse é outro julgamento. Mas ele está fazendo o que ele é livre para fazer. Então, muitos deles alugam salas em centros comerciais, salas comerciais, e montam seus consultórios espirituais para atender essas pessoas. Ficam muito bem localizados, fazem todo tipo de trabalho. Esses trabalhos funcionam? Muito sim. Porque se a gente entende que a magia, ela chega no seu destino sempre, ela pode chegar no seu destino, mas nem sempre impactar o seu destino. Então, eu posso desejar o bem para você, e não necessariamente esse bem chegar. Um exemplo, uma pessoa que está hospitalizada, as pessoas não pedem oração para ela? Falam assim, façam oração para o fulano que está no hospital. Essa é uma emanação, uma demanda positiva. Uma emanação de uma energia positiva para alguém. Eu estou fazendo uma oração e pedindo pelo bem daquela pessoa. Pode chegar ou não. Depende da receptividade dessa pessoa, da necessidade dela, da minha fé. A mesma coisa das coisas negativas. Eu posso desejar a morte de alguém. Então, essa carga que a minha intenção traz, pode levar aquela pessoa, de fato, a um acidente, a uma experiência ruim, a um problema, a uma dificuldade. Então, quando você vê e fala assim, olha, fizeram uma amarração amorosa, o que acontece é um feitiço para prender espiritualmente uma pessoa e fazer essa pessoa sentir atração e desejo somente por aquela que pediu isso. Isso é possível fazer? Com certeza é possível. Mas é possível também romper isso. Como isso acontece? Quando um desses sensitivos aí fazem um trabalho, ele está evocando espíritos que compactuam com aquela intenção, que a gente chama de vampiros espirituais, obsessores, quiumbas. E vai se aproximar um espírito que vai comprar aquele projeto. Aquela intenção dele. Olha, temos uma vítima ali para trazer para essa minha cliente. Então, esse espírito obsessor vai comprar essa briga. Por quê? Porque esse obsessor recebe oferendas em troca. E aí, a gente precisa entender o porquê que a oferenda é importante para o obsessor. Também tem um porquê. E aí, esse obsessor vai comprar essa briga e vai falar, tá. E aí, ele vai chegar na vítima e vai começar a enfraquecer essa vítima. Ele vai começar a obsediar essa vítima, o alvo. Para que ele comece a se sentir sozinho, para que ele comece a se sentir carente, desamparado. Se essa pessoa tiver vulnerabilidade, se essa pessoa tiver abertura, tiver fraqueza de fato ali, possivelmente, a demanda vai pegar. O obsessor vai convencer essa pessoa. Porque no momento que ela se vê frágil, sozinha, desamparada, ela vai só lembrar, mas eu queria estar com a Maria. Eu queria muito estar com a fulana. Eu queria muito estar com a classiclante. Você era tão bom quando eu estava com ela. Aí, de repente, a Maria te liga estrategicamente. Fala, olha, lembrei de você hoje. Sabe, é mais ou menos isso. Então, a amarração amorosa é um conjunto de fatores, mas principalmente uma obsessão espiritual que acontece na vida do alvo. A pessoa pode voltar? Pode voltar, mas sempre volta destruída. Por quê? Porque a pessoa é acompanhada por uma energia negativa. A pessoa não é mais aquela pessoa que o fulano se apaixonou. Não é mais aquela pessoa que você conheceu. A pessoa volta destruída. Destruída financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Porque ela tem do lado dela um espírito que está consumindo ela. Porque ela precisa daquele estímulo. Porque aquela vítima precisa ser estimulada a querer ficar com aquela pessoa que até então ela não queria. Então, isso consome, destrói, mina aquela pessoa. Então, essa pessoa chega destruída para a outra. Mas a pessoa é tão egoísta que ela fala, eu quero a pessoa, pode ser na cadeira de roda, pode ser na cama, mas eu quero ela para mim. Tem gente tão egoísta desse jeito. E as pessoas sabem, não tem relação feliz com a massa amorosa. Não existe um caso de relação feliz com a massa amorosa. Os relacionamentos ou se acabaram, as pessoas se mataram, sei lá. Mas não existe relacionamento feliz. Ah, e viveram felizes para o resto da vida. Existe amarração, é sempre uma proposta de destruição. Sempre é isso. As pessoas buscam no ato de desespero. E de fato pagam o preço que tiver que pagar. Depende do quanto você pode. Do quanto o pai de santo julga o valor, o trabalho dele. Ele vai cobrar 50, 100, 200 mil reais. Sem dúvida nenhuma. E o pessoal vai pagar. Poxa, o amor da minha vida vai voltar? Claro que eu vou pagar. A pessoa paga. Vende carro, vende casa, financia, dinheiro, arruma de qualquer forma. Mas tem pessoas que se beneficiam da fraqueza humana. Mas tem oferta porque tem procura. Infelizmente. Então, esse trabalho, ele dá certo, mas não dá. Porque ele influencia a vida do alvo, da vítima, mas ao mesmo tempo a destrói também. Exato. Sempre destrói. Porque para convencer essa pessoa, o obsessor precisa estar conectado a ele. E para o obsessor estar conectado a ele, o obsessor é uma energia densa, maldosa, ruim, de vícios. Possivelmente essa pessoa vai desenvolver uma série de características e personalidade. Coisas muito ruins. E quando ela voltar para o amor dela, a pessoa vai falar. Poxa, mas não era isso. Você não era assim. Você era diferente. As coisas eram diferentes entre nós. E, de fato, não existe caminho de felicidade quando há algo forçado. Nunca existe. De forma nenhuma. Assim como uma pessoa pode muito bem fazer um trabalho para o fulano perder o emprego para eu subir para aquele cargo. Claro que pode. Isso existe. Lógico que existe no meio espiritual. Diria na... Tipo, deep web, sabe? Existe da espiritualidade. Existe do lado obscuro da espiritualidade. Existem pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Mas a pessoa nunca vai, de fato, crescer. Vai chegar. Vai alcançar. Vai ter méritos. Ela nunca vai permanecer naquele espaço que ela conquistou. Então, enfim. Exatamente isso. E o trabalho que é feito para o mal, né? Porque eu já ouvi uma história de uma pessoa que falou, ó, fizeram uma macumba para mim há 20 anos atrás. Eu nunca mais me recuperei. Minha vida é uma desgraça até hoje. Isso é real ou é paranoia? Pode ser real, mas é também para pode ser paranoia. Porque uma demanda, ela pode afetar a sua vida. Uma fez feita. Aí eu imagino que essa pessoa já tenha ido em muitos lugares para desfazer. Acontece que as pessoas, no momento que elas sabem que elas estão sendo demandadas, que ela recebeu uma demanda, ela começa a associar tudo de ruim que acontece na vida dela àquilo. Então, ela começa a achar que tudo o que acontece, um dinheiro que ela perdeu, um emprego que ela perdeu, um amor que ela perdeu, tudo o que acontece foi por conta da demanda. São coisas da vida. Então, cabe ao dirigente orientar a pessoa e falar, olha, a demanda foi quebrada. Mas só entenda que a sua vida continua. Então, você vai ter altos e baixos, você vai ter situações boas e ruins, experiências positivas e negativas, e você vai precisar lidar com isso. Só entenda, a demanda foi quebrada. Tem gente que, por continuar tendo problemas na vida, como todo mundo tem, ela associa que a demanda continua ali. Então, as pessoas não se deem libertas. Elas mesmas não conseguem se libertar daquele pensamento. Então, esse é um grande problema, inclusive. E a gente encontra muita gente, muita gente. Que não tem demanda nenhuma, não tem problema nenhum, mas a pessoa fala, ah, espiritualidade acaba com a minha vida. Tem um obsessor que me persegue, não sei o que. Isso não tem nada, às vezes. É só uma questão de mudança de rota, mudança de estratégia da vida, de escolhas, comportamento, que vai mudar a vida dela completamente, mas ela está ali, fechada. Porque quando eu falo que é um obsessor, quando eu falo que é uma demanda, eu tiro de mim a responsabilidade. Porque é o externo que está fazendo isso comigo. Ah, o externo me fez ter esse comportamento. Então, eu não preciso mudar nada em mim, eu não preciso fazer nada comigo. É onde está a responsabilidade das pessoas. Elas se transferem para outros, né? Interessante, interessante. Inclusive, transferem até para um trabalho que talvez nem tenha mais poder nenhum, mas a pessoa continua vivendo aquilo ali. Exatamente isso. Culpando. A vítima, né? Ela precisa de um algoz. A vítima precisa de alguém que está acabando com ela. Ela não pode olhar para o espelho e falar, cara, eu acho que eu estou me destruindo. Eu acho que eu fiz só merda na minha vida, segui um caminho completamente errado, fiz escolhas erradas, abri mão de coisas importantes e valiosas. Então, é isso. Se a pessoa se olha no espelho e reconhece as coisas ruins que ela veio fazendo para chegar ali, porque cada um está onde merece estar. Isso é uma grande realidade. Cada um está onde merece estar. Você está hoje no caminho que você construiu ontem. Você vai estar amanhã no caminho que você está construindo hoje. Então, as escolhas que você faz hoje são cruciais para definir o que você vai ser no futuro ou não. coisas boas ou ruins. Então, tem muita gente que fica apoiada nisso, né? E aí não vive a vida. Não consegue olhar para o espelho e se responsabilizar pelo que cabe a ela. E agora, então, só para concluir esse assunto, né? A gente pode considerar que é uma feitiçaria. Feitiçaria. Que aí o nome pejorativo que é dado é macumba. Macumba, exatamente. Então, no caso dessa feitiçaria, a pessoa que faz essa feitiçaria para o mal de alguém ou para atrair alguém, ela paga uma consequência disso? Em algum momento, vai pagar. É isso que nós acreditamos. Essa é uma lei, assim? É a lei de ação e reação. Tá. Então, aquilo que você dá, você recebe. Aquilo que você emana, você recebe. Então, em algum momento, essa pessoa vai ter um retorno. Muita gente acha que só porque esse sentitivo é muito bem sucedido, às vezes o cara é milionário, anda de carro importado, vive em Angra dos Reis, sabe? Em Yate e tudo mais. Acha que essa pessoa está bem espiritualmente. Mas essa pessoa, o reflexo da vida material dela não reflete necessariamente a vida espiritual dela. A vida espiritual, verdade. Não tem nada a ver. Então, a pessoa pode ser muito bem sucedida materialmente, mas espiritualmente está com o pé na cova já. Em algum momento, a bomba vai estourar. E estoura, sem dúvida nenhuma. A gente é cobrado pelo que a gente faz. Muito bom, muito bom. Então, tem... Tchau, tchau, tchau.